Qual que serve primeiro? E eu tenho... Que bosta se eu não abre? Ai, caralho! Tá, tá, não atravessa, não atravessa, ok. Esses bichos de fogo é só assustar... Ih, tô nem no fogo. Ih, tô nem no fogo. Tá, boda-se aí! Quantos corações? Two corações, two hairs, two hairs! Rapaz! Tá... Morre, pera... Tá, two hairs, two hairs, two hairs! Outros minutos de gravação já, só pra perguntar. Ah, mas morre! O meu já deve tá o quê? Deixa eu ver aqui na minha stream. Um morre! Nossa... Só desce... Eu quase que uso a chave pra ver essa porta. Tô manito. Isso é uma loja. Ah, se bem que... Ahn... É, eu acho que vale, mas a loja... Se eu abrir agora e ir embora, continua aberto... Fica! Tá, então foda-se. Ah, ótimo! Um escudo pra você... Você tem quatro mona aí, velho. Quatro? Pega aí, Rob, antes. Eu posso pegar o escudo? Não tem problema. Uhum. Você vai carregar o jogo. Ok. E a sua mochila. Tá. Eu vou te deixar esse coração e meio aí pra você. Tem só quatro, tá? Então nem... Tá, pega o coração full aí. E... Ok. E eu conto... Tenho um 11. Vou guardar e... Te revivar. Tá. Pra mais lembrar a sala que eu tô, né? Hmm... Cinco horas depois procurando Ezreal Dreamer. 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 Não, velho. Tenta subir direita. Subi direita. Vai pra cima. Lembrei, lembrei. Vai, faz direita. Direita. Tenta ir pra direita. Tenta ir pra direita. Tenta ir pra direita pra ver se ele vai. Sabia, cara! Aê! 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 Revisdi. Vambora com... Ó, a gente não explorou a sala aqui da direita. Aê! Fala que eu não explorei a sala porque eu ainda não fui. Ah, tá. Ó, aí eu vou entrar na sala que a gente ainda não foi explorado e você fica na área segura aí. Fica aí se divertindo e olhando nada. Pronto, já peguei. Pronto, ótimo. Tá. Pera, pera. Fica aqui. Tá, não. Posso apresentar. Peraí, tem como falar com esse arrombado? Peraí. Não, não dá pra falar com uma NPC. Faz todo sentido. O bicho é NPC. Não tem como falar com ele. Tá. Ok. Aí eu vou nessa área aqui, tá, velho? Abaixo da direita. Você fica aqui na zona segura. Se você quiser de ajuda, eu te amo. Tá. Ficou aqui então, né? Ó. Você fica aí. Ah, tem bota aqui. Tem simonemzinho. Isso. Ah, que boa. Ah. Tranquilo. Tá. Pode vir, pode vir. Ô, Pesco. Sabe que tu vai ter que dividir teu vídeo em três partes, né? Ah. É. Nossa, vai demorar muito pra renderizar teu vídeo, velho. Ai, cacete. Por que que você tem chat? Tá bom. Vai. Só vou pegar... Você tacou o Dante pra porta, velho. Tá. É. Vou voltar lá pra loja e gastar cinco moedas pra encher minha barrinha de... coisa. De Geraldo. Ai, por favor, vilão. Não seja tão forte. Homem, que legal. Já gravei a série inteira, basicamente, né? Aham. Tem gente zerando. É isso que é o bom. E um dia gravei a série inteira. Tá. Mano, agora eu tenho dúvida. Eu compro a esmeralda ou uma poção? Nossa, tu comprar a esmeralda tu vai regenerar um coração só. A poção... Eu sei, é... Não, eu posso comprar outra. Eu posso comprar outra. Acho que essa poção ali... Acho que essa poção aí... Ela dá força. Como de uma cor igual. Foda-se! Ah, véi. Tá zoeira. Demazar. Eu nunca dei sorte com essas poções. Nem eu. Na real deu. Ai, agora é hora. Vamos morrer muito. Vamos dar uma de curirim. Vamos. Só que vamos morrer com estilo. Eu também. Vamos ficar... A nossa morte vai ficar eternizada. Ah, não. Tá bobo. Você já era, velho. É projétil... O projétil vem em cima de mim. Projétil. Qualquer coisa vai pra... É porque meu corpo pode despedir as balas. É um copyright. Quer dizer, eu não sou monetizado mesmo, dane-se. Eu não sou monetizado mesmo. Eu não sou monetizado mesmo. Imagina eu jogar isso aí. E aí, eu não sou monetizador. Não acertariesas. Eu não sou monetizador pela mais. E aí, eu não sou monetário. Não acertariesas e já é milagro. Em, vamos lá. E aí, eu vou notes. As pessoas estão vendo que eu andando. As pessoas estão ouvindo por nada, mas estão vendo a tela do jogo. Você bota a musiquinha de elevador nessa parte ali pra, tipo, matando o chefe, vai sair do jogo. Vai, perco. Cadei no russo? Claro que eu. Eu sou ninja, velho. Eu tô igual a gente. Girendiroso. Girendiroso do trude escamoso. Pode vir, então. Você disse, vem, então. E aí, rapaz? Chocolat! Não! Fisco! Não! Fisco! Isso aqui é isso. Por que, Fisco? Por que tu me escolheu? Eu sou bem mesmo assim. Eu, mano. Caraca, olha o teu dano causado. Fisco! Por que tu me escolheu? A mim, Fisco! Por que tu me escolheu? 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 Tchau, tchau.